Docinho com apenas dois ingredientes e que você pode comer à vontade. E para começarmos vamos precisar de 200 gramas de leite em pó, açúcar a gosto, aqui adicionei apenas 50 gramas. Vamos misturar tudo isso muito bem. E logo em seguida vamos adicionar 200 ml de água bem quente. Agora é só a gente misturar tudo isso muito bem até ficar tudo bem uniforme e sem nenhum grumo. Quando a massa já estiver bem lisinha vamos levar a fogo baixo até ficar no ponto de brigadeiro. Agora é só mexer sem parar até começar a desgrudar do fundo da panela. Quando estiver assim já está ótimo. Agora vamos retirar do fogo. Vamos precisar de um plástico filme. Vamos adicionar todo o doce nele. Tampar ele bem. Vamos deixar esfriando fora da geladeira. E quando já estiver em temperatura ambiente vamos levar à geladeira por aproximadamente duas horas. Passado esse tempo é só você retirar ele do papel. Passado esse tempo é só retirar todo o plástico e bolear como da sua preferência. Além de ser super gostoso é super fácil e prático de estar fazendo. Um docinho que vai apenas leite em pó, água e açúcar da sua preferência. Se não quiser adoçar com açúcar pode adoçar com adoçante também que dá super certo. Para ficar ainda melhor se você quiser pode passar no leite em pó para assim ficar ainda mais gostoso. Essa foi mais uma receitinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.